Estão perto, que sinto a sua presença O tempo, lugar, um pouco a pouco Viro que o mundo se punha a comer O tempo, lugar, um pouco a pouco Estão perto, que sinto a sua presença O tempo, lugar, um pouco a pouco Viro que o mundo se punha a comer Estão perto, que sinto a sua presença O tempo, lugar, um pouco a pouco Viro que o mundo se punha a comer Viro que o mundo se punha a comer Eu estou com um um bom Um bom dia, um bom dia Um bom dia, um bom dia Um bom dia, um bom dia O novo testamento do Senhor e Senhor Jesus Cristo é um livro falso de mentiras malditas. Os quinte milhares de um apocalipse anuncial de uma devalha no inferno. O apontado, o rei e o rei já dos espados. O urinado, o rei osso dos corpos. O rei e o rei e o rei. Eu não vou te dar mais Eu 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 vou te dar mais Assassina Eu vou te dar mais 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E o que você vai morrer, e por uma pessoa é séria, e tendo planos a você, o final é a mania, sou o assassino, o imposto do acião, e não diz a verdade, e termina com sua vida. Tempos, escritos. E o que você vai morrer, e o que você vai morrer, e não diz a verdade, e termina com sua vida. Ninguém me importa com sua desinsituação Seu desaparecido, não virar abraço E os corações mortais, não tem nome Frente as brincadeiras, pisavam com os outros amores Vida com sua palavra, venha do vacilão do passado Do passado Doer os seus caras, nuvens, patroa, crianças, pais, unidas Se exige alguma prova, só com a língua do mentira De refugacia, não viram reprimida E de um, o bem, tinha noção Não dá pra fingir que é só, tudo bem Nos três todos mortais, não tem nome